Olá, sejam bem-vindos a mais um PENSE PONTE! Essa edição é especial porque temos a presença da Ryuka e do Venom, que acabou de sair do porão. A gente não pode perder, a piada é horrível, mas todo mundo faz, tem que fazer. Então, a primeira pergunta já vai pro Venom, do Gustavo Henrique. Venom, como foi a estadia no porão da PEN e como é ver a luz do sol depois de tanto tempo? Ah, o pessoal jogava um pouquinho de comida pra mim, ficava tudo de boa, não podia subir, mas tá tudo bem. E a luz do sol, tá boa? Agora tá! Essa pergunta vai pra você, Juque. Eu vou ler como ela tá escrita, tá? Que tipo de adaptações vocês estão fazendo pra lidar com o novo formato de MD3? Eu acho que na questão do treino, a gente não tá fazendo muitas adaptações. A gente teve já uns... quantas semanas de treino? Uma ou duas? Uma. E por causa da MD3, não teve muitas adaptações não. Eu acho que a gente tá continuando do mesmo jeito, em questão de draft e achar os erros no outro do treino, acho que não influencia em nada não. É, porque a gente jogava no MD3 no treino, no MD3. É, nos treinos já eram no MD3. E a gente tinha que separar os dois lados, eu acredito. A gente chegava em nada. E CM a gente fazia blocos de MD5. Tenho. Como você fazia para manter os cabelos sedosos? Pretende deixar ele crescer novamente, Inter? Não. Eu planejo crescer de novo. Crescer também, galera. Calma aí, ó. Crescer também, cara. Viu? É, tá certo. Eu planejo pensar crescer sim, cara. Cabelos sedosos não, velho. Você foi uma merda. Tem que só passar no shampoo mesmo. É isso. E agora? O que você vai fazer diferente? Nada. Não é merda. 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 Eu to cabelo, moleque. Tá parecido a um ninho de rato, sabe? A gente tá falando, velho. O cabelo é estilo, velho. Como é que é um ninho de rato? Não tenho ideia. Isso aqui, sabe? Olha o cabelo dela. O que é um ninho? Ah, tem. Ryuka. A pergunta vai para Ryuka. Vai. Ficou... A pergunta começa assim. Ficou animada em ser colocada na tabela do CBLOL? Como está sendo a sua preparação junto ao restante do time? Então, sim. Eu fiquei muito animada. Tudo já tinha sido acertado tem um tempo, né? Eu já sabia que ia ser colocada de reserva desde que eu sou streamer. Que eu sou streamer tem um tempinho já. E a preparação, junto com o time, eu vou acompanhar um pouco da vida deles para começar a literalmente aprender tudo mais do competitivo e todas essas coisas. Na sua opinião, quem serão os times que darão mais trabalho para a PEN? Quais dos 5 que você acha que ficará no top 5? Vixi... Essa pergunta é polêmica aqui. Ele estava na reta, hein? Os 5? Ah, mais a metade aí. O cara quer... Excluir alguém ou não é PEN? Ou a gente tem que... Acha. Aí nada a opinião dele, né? Você acha que você vai ter a volta? Não, às vezes é tipo... Eu vou colocar a PEN como um óbvio. Mas eu acho que a gente deu muito azar de pegar a Red por último. Ela já vai estar bem preparada. Eu acho que ela vai estar bem forte. O que você acha? Mas não é essa a pergunta, né? Mas é, tá dando uma discussão. Não, a pergunta é... Os dois times mais difíceis do campeonato inteiro... Tá, a gente deu azar com a Red no último jogo. Eu acho que... Não tem azar isso. Calma, velho! Vamos, Valand! O último time é a Red. Teóricamente ele vai estar melhor, porque vai ter adaptações e tal... Mas é porque eu acho que eles vão dar mais fortes, porque ele vai ser o último jogo. Meu Deus, não. Tá. Contando isso, eu acho que a Red vai ser o mais forte. Porque ele vai dar o último e tal. E... Não sei. Quer que elas conte, Cade? Cade, Ntz... Cade. Cade, Cade, Ntz... Cade, Ntz... Cade, Ntz... Não, a gente só é para 3. Cade, Ntz... Não, tô seguro. Mas eu quero 3. Não, não vou. Eu sinto muito louco, mas eu tenho sua pergunta aí. O próximo fim responde 70 vezes. Pergunta nas outras vezes. Ramon perguntou. Para todo mundo. Então, nas férias vocês costumam jogar outros jogos for fã ou continuam no LoL? Eu jogo só LoL. Porque eu jogo de tudo. Na verdade, nas férias eu não jogo. Uma semana aí sem LoL. Você não joga? Você joga até se não jogar nada. Que seriadinha? Ah, assiste seriadinha, dá uma seriadinha. Dia 1 de janeiro, uma da manhã, eu tava batendo uma solo kiwi, velho. De Camille Django eu ganhei ainda, velho. Tá dando forte. E sabe o que tava no meu time? O Andy, aquele cara também quer ser Tokyo. O cara uma da manhã tava lá comigo, velho. O Andy tava lá comigo, velho. O Andy tava lá comigo, velho. O Andy tava lá comigo, velho. Cara, é pra todo mundo. É, então. Eu sei por isso, quer jogar no Fortnite. Eu só jogo LoL. Só jogo LoL. Eu jogo LoL. Eu jogo LoL. Eu tô jogando Battle Royce. É bom também, LoL. Battle Royce, tu vai te dar de bom? Sério? Diamante... Não, eu tô Grand Champion. Grand Champion? Que isso, hein, velho. Não, é Grand Champion. O Grand Champion é o último challenge. Tu é Champion. Tu é Champion. Tu mestre. Eu só jogo Fortnite também. Como assim Fortnite? O Mato joga todos os jogos do mundo. Todos. Todos do mundo. Ele compra e não joga. Ele compra e não joga. Ele joga Dragon Ball, ele joga PUBG, Fortnite, é Final Fantasy. Não, acho que você não joga Pokémon. É, Pokémon. Eu vou fazer uma informação. Ele e o LoL compram jogos e não zero. O LoL é profista, né? Não, é. E a série? No ano passado, o LoL comprava um jogo para o Mato. Ender The Gungeon. Ender The Gungeon. Eu não lixo. O que será um jogo se você... Não zero o outro lado do... Como é que é o nome daquele? Automata. Nira Mato? Não. O Nira Automata. O Nira Automata. Aquele que era tipo todo badda quando a gente comprou. Ah, o Dead Cells. Isso. Dead Cells. Dead Cells é... Não zero. Mas é porque você fica olhando tutorialmente. O Luke fica assim. O Luke fica assim. Eu entendi The Gungeon e você só tá olhando o Luke. O Luke comprou pior e quem foi que ser eu foi o Max, não foi ele. É. Eu sou o brother. Não posso ser o brother do meu amigo? A Adriana Vitor perguntou. Ryuka. E essa pergunta se aplica pro tempo também. Como se sente sendo a inspiração pra muitas mulheres entrarem nesse meio do esporte? Eu me sinto muito feliz, mas ao mesmo tempo eu me sinto meio com, não sei, com medo. Porque é uma responsabilidade muito grande. E... Mas é uma coisa muito boa. É uma sensação muito boa. Ao mesmo tempo é muito... Meu Deus. Salve. E você, Tê? Ah, me sinto bem, né gente? Ainda mais com a minha beleza que eu represento as mulheres. Acho que... Tudo certo, velho. É isso. É porque você serve de inspiração. Você serve de inspiração? Sim. Pra muitas mulheres. Que desejo crescer se tu for? Valeu, galera. Valeu. Encerra aí, vai. Bom, então é isso. Cê... Como é que... Pera. Não, esqueci. Não acontece aqui. Só não também tava chegando lá. Isso é assunto, velho. Sai daqui, moleque. Isso é você. Esqueci o que tinha que falar. É, galera. Isso é mais do P-Responde. Deixa o like. Não tem pergunta lá, de lado. Como é que... Como é que termina? Então, galera. Isso é mais do P-Responde, hein? Aeeeeee! Se você gostou, deixe seu like. Comenta aí. Reclama do áudio que a Maria adora. E é isso. É nóis, velho. Até o próximo vídeo. Vitamina. Isso. É isso. Obrigado.